Fala turma, me chamo William Fontanelli, sou consultor de negócios aqui da Staff Motors e hoje vim trazer três dicas super importantes para você sair de forma correta com o seu veículo e a última irá te surpreender. Você está se posicionando de forma correta ao dirigir o seu veículo ou está dirigindo igual o boy? Sempre regula o banco e o volante de acordo com o seu pulso e assim você terá maior conforto e segurança ao dirigir o seu veículo. Você observa o painel do seu veículo após ligar a chave? É importante sempre verificar se todas as luzes do seu painel estão funcionando de acordo porque o painel do seu veículo informa todas as irregularidades que tem. Com isso você pode evitar problemas futuros. Antes de dar partida, você aciona o pedal da embreagem? Antes de ligar o veículo, sempre aciona o pedal da embreagem garantindo total durabilidade do motor de partida e evitando acidentes. E aí, gostou dessa dica? Compartilhe ela com o seu amigo que está dirigindo totalmente errado. Siga a Staff Motors. E aí, gostou dessa dica? E aí, gostou dessa dica?